Oi, bom dia! Continuando a leitura do livro Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, a gente tá agora na página 65, sugiro que você tenha o livro aí, vá acompanhando junto comigo. O nosso episódio é o número 12, seguindo a ordem das leituras. Quero agradecer aqui os comentários carinhosos que várias pessoas colocam, é muito legal de ler, sentir vocês aqui pertinho. E a gente falou muito no episódio de ontem sobre essa coisa da consciência, de quanto mais só o uso da consciência, só com o uso da consciência, conseguimos ver a totalidade da situação ou da pessoa, em vez de adotarmos um ponto de vista limitado. Lembrando a gente que o julgamento que a gente faz de qualquer situação, de qualquer pessoa, de qualquer coisa que tenha acontecido, é só o nosso ponto de vista limitado, é o recorte que a gente, naquele momento, tem condição de fazer para entender aquela situação. Isso não é exatamente a situação, não é o todo. Existem muito mais aspectos do que a gente consegue ver. Então, por isso que a gente não pode ser tão rígido, tão inflexível nos nossos pontos de vista, nas nossas conclusões. Isso está mais ligado ao ego do que a consciência. Continuando, verdade, relativa ou absoluta? Exatamente sobre o que acabei de falar. Fora do terreno dos fatos simples e verificáveis, a certeza, entre aspas, estou certo e você errado, é perigosa para os relacionamentos pessoais, bem como para as interações entre países, tribos, religiões e assim por diante. No entanto, se o fato de sustentarmos que estamos certos e os outros errados é uma das maneiras que o ego tem de se sentir fortalecido, se é um distúrbio mental que perpetua a separação e o conflito entre os seres humanos, isso significa que não existem comportamentos, atos, nem credos certos ou errados? E não seria isso o relativismo, a crença de que não existe uma verdade absoluta para guiar o comportamento humano, que alguns ensinamentos cristãos contemporâneos consideram o grande mal de nossa época? A história do cristianismo é um exemplo básico de como a crença de que estamos na isolada posição de detentores da verdade, ou seja, certos, pode corromper nossas ações e nossos comportamentos ao ponto da insanidade. Durante séculos, torturar e queimar pessoas vivas, caso sua opinião divergisse até mesmo da forma mais superficial da doutrina da igreja ou de interpretações estreitas das escrituras, entre parênteses, a verdade, como se a escritura representasse a verdade, torturar e queimar pessoas vivas, etc., eram consideradas atitudes corretas porque as vítimas estavam erradas. Elas estavam tão equivocadas que precisavam ser mortas. A que ponto que chega, né? A rigidez de um ponto de vista. A verdade tinha mais importância do que a vida humana. E o que era a verdade? Uma história em que todos tinham de acreditar, ou seja, um punhado de pensamentos. Que começou na cabeça de uma pessoa e ela foi doutrinando, foi estendendo aquilo para várias outras que adotaram aquilo também como verdade, até que um número considerável de pessoas considera aquilo verdade e aquilo passa a ser a verdade. No grupo de um milhão de pessoas que Pol Pot, o ex-detador do Camboja, mandou matar, Encontravam-se todos os que usavam óculos. Por quê? Porque, para ele, a interpretação marxista da história era a verdade absoluta. E, de acordo com sua versão da verdade, aqueles que usavam óculos pertenciam à classe instruída. Eram os burgueses, os exploradores dos camponeses. Eles precisavam ser eliminados para dar espaço a uma nova ordem social. A verdade dele era, também, um punhado de pensamentos. A Igreja Católica e outras religiões estão certas quando apontam o relativismo. Relativismo, ele falou aqui em cima, né? É a crença de que não existe uma verdade absoluta para guiar o comportamento humano. Então, a Igreja Católica e outras religiões estão certas quando apontam o relativismo como um dos demônios do nosso tempo. No entanto, não encontraremos a verdade absoluta se a procurarmos onde ela não está. Em doutrinas, ideologias, conjuntos de leis ou histórias. O que todas essas coisas têm em comum? Elas se constituem de pensamentos. Na melhor das hipóteses, o pensamento indica a verdade. Contudo, ele nunca é a verdade. É por isso que os budistas dizem que o dedo apontado para a lua não é a lua. O dedo apontando para a lua não é a lua. Todas as religiões podem ser falsas e verdadeiras, dependendo de como as usamos. Cabe a nós colocá-las a serviço do ego ou da verdade. Se acreditamos que apenas nossa religião é a verdade, nós a estamos utilizando em prol do ego. Empregado dessa maneira, o credo torna-se uma ideologia e cria uma sensação ilusória de superioridade, assim como de divisão e conflito entre as pessoas. Quando trabalham para a verdade, os ensinamentos religiosos apresentam, representam, pontos de sinalização ou mapas que pessoas conscientes deixam no caminho para nos ajudar a despertar espiritualmente. Isso é, a nos tornarmos livres da identificação com a forma, com o ego. Existe apenas uma verdade absoluta e todas as outras verdades emanam dela. Quando a encontramos, nossas ações acontecem em sintonia com ela. A ação humana pode refletir a verdade ou a ilusão. Será que é possível colocar a verdade em palavras? Sim, porém, as palavras não são a verdade. Elas apenas a indicam. O dedo apontando para a lua não é a lua. Apenas indica a lua. A verdade é inseparável de quem nós somos. Sim, você é a verdade. Sempre que há procurar em outro lugar que não seja em você, acabará decepcionado. O próprio ser que é você é a verdade. Jesus tentou mostrar isso quando disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas palavras são um dos mais poderosos e diretos indicadores da verdade desde que entendidas corretamente. Se mal interpretadas, tornam-se um grande obstáculo. Jesus fala do ser mais interior, da essência da identidade de cada homem ou mulher. Na verdade, de toda forma de vida. Ele se refere à vida que nós somos. Alguns místicos cristãos chamam isso de o Cristo interior. Os budistas o denominam natureza de Buda. Para os hinduístas, é o Atman, a essência divina. Quando entramos em contato com essa dimensão que trazemos dentro de nós E isso não é o nosso estado natural E não é... Perdão, desculpa. Quando entramos em contato com essa dimensão que trazemos dentro de nós Essa verdade que é o nosso ser mais interno E isso é nosso estado natural Não é uma conquista milagrosa O nosso estado natural é essa verdade Todas as ações que praticamos e os relacionamentos que estabelecemos Refletem o estado de unificação com a vida única que sentimos em nosso interior Isso é amor Leis, mandamentos, normas e regulamentos São necessários para aqueles que estão separados de quem eles são Da sua verdade interna E aí é preciso que outras pessoas te digam o que fazer Como agir, como pensar, como sentir O que pode, o que não pode Se você está alinhado com a sua intuição, com a sua verdade interna Ninguém precisa te dizer Porque só dentro de você pode apontar o caminho, né? Só essa intuição pode te dizer para onde ir, o que fazer, como sentir Como você está sentindo Essas regras destinam-se a evitar os piores excessos do ego Porém, em geral, não são capazes sequer de fazer isso Ame e faça o que quiser Disse Santo Agostinho As palavras não conseguem chegar mais perto da verdade do que isso Ame e faça o que quiser Se a gente é guiado pelo amor Dificilmente a gente vai fazer algum mal, né? Para alguém ou para a gente mesmo O ego não é pessoal É um novo tópico Página 68 Num nível coletivo, o modelo mental Estão certos e eles estão errados Está particularmente entrincheirado naqueles lugares do mundo Onde o conflito entre dois lados Que podem ser países, raças, tribos, religiões ou ideologias É muito antigo, extremo e endêmico Ambos estão igualmente identificados com sua própria perspectiva Sua própria história Isso é, com o pensamento Os dois são incapazes de perceber que outra perspectiva Outra história possa existir e também ser válida O escritor israelense Y. Halevy fala da possibilidade de conciliar uma narrativa competitiva No entanto, em muitos pontos do globo As pessoas ainda não são capazes de fazer isso ou não querem agir assim As duas partes julgam-se detentoras da verdade Cada uma delas se considera vítima e classifica o outro como o mal Como o conceitualizam e o desumanizam Vendo-o como inimigo São capazes de matá-lo e infligir-lhe todo tipo de violência Ainda que se trate de crianças Sem sentir sua humanidade e seu sofrimento Ficam aprisionados numa espiral insana De cometer atos terríveis e sofrer o revide Ação e reação Numa guerra é isso que acontece, né As pessoas estão o tempo inteiro tentando se proteger No estado de defesa Querendo matar outro porque o outro é o inimigo Pensa diferente E não consegue enxergar o ser humano que tem ali do outro lado Que assim como eu, tá só querendo ser feliz Que assim como eu, tá buscando se aliviar dos sofrimentos, da vida O estado de compaixão permite que a gente olhe o outro E entenda a humanidade presente no outro Que faz às vezes o outro cometer erros Que faz às vezes falar coisas que não deveria falar Isso tudo é a gente conseguir enxergar a humanidade do outro E pra isso a gente Isso faz com que a gente seja mais flexível, né Que a gente tenha mais paciência com os processos Mas quando o outro tá errado A gente desumaniza ele Ele vira um inimigo E aí isso, num caso extremo desse de guerra, né Até me permite, me permite na situação Matar o outro Porque o outro é meu inimigo E se eu não matar ele, ele vai me matar Chega num... é o máximo de inconsciência, né Que pode existir É muito louco como a gente chega nesse ponto E muitas vezes a gente chega nesse ponto Por conta de um pensamento que surgiu na cabeça de uma pessoa Como a gente acabou de falar aqui A gente pega o caso de Hitler Surgiu o pensamento na cabeça de uma pessoa Vai espalhando pra outras pessoas Vão espalhando pra outras pessoas Aquilo se torna a verdade E comportamentos Absolutamente inconscientes Como matar todo um grupo de pessoas É aceito É normalizado Tamanha a inconsciência E essa rigidez sobre o que é o certo E o que é o errado Portanto, torna-se óbvio Que o ego humano Em seu aspecto coletivo Como nós contra eles E até mesmo mais doentio Do que o eu O ego individual Embora o mecanismo de ambos seja idêntico A maior parte da violência Que os seres humanos infligiram a si mesmos Não foi obra de criminosos Nem de indivíduos mentalmente perturbados Mas de cidadãos normais Respeitáveis A serviço do ego coletivo Alguém poderia até dizer Que neste planeta Normal equivale a louco O que se encontra na raiz dessa insanidade A completa identificação com o pensamento e a emoção Isso é, o ego A cobiça, o egoísmo, a exploração, a crueldade e a violência Ainda são dominantes em todas as partes do mundo Quando não reconhecemos esses elementos Como manifestações individuais e coletivas De um distúrbio básico Ou de uma doença mental Caímos no erro de personalizá-los Uma pessoa é assim A outra pessoa é assado E não como um distúrbio coletivo Todas as pessoas têm de alguma maneira Acho que é isso que ele está falando Cobiça, egoísmo, exploração, crueldade, violência Ainda são dominantes em todas as partes do mundo Então não é algo específico de uma ou outra pessoa É algo coletivo Construímos uma identidade conceitual Para um indivíduo ou grupo E dizemos É isso que ele é É isso que eles são Sempre que confundimos o ego Que detectamos em alguém Com sua identidade Isso é obra do nosso próprio ego Que usa essa interpretação errônea Para se fortalecer Mostrando que está certo E que, portanto, é superior Ele também faz isso reagindo Com condenação, indignação E, geralmente, raiva Em relação ao inimigo percebido Tudo isso lhe proporciona imensa satisfação É muito louco, né? Esses sentimentos de raiva e tudo Proporcionam prazer Muito prazer, inclusive É um vício Fortalece a sensação de separação Entre nós e o outro Cuja alteridade Isso é, a natureza Ou condição Do que é outro Do que é distinto Aumenta a tal ponto Que já não conseguimos sentir Sua humanidade Nem suas raízes Na vida única Que compartilhamos com cada ser humano A divindade que temos em comum A gente não consegue perceber isso Quando a gente está sob esse estado Os padrões egóicos específicos A que reagimos Com mais intensidade em alguém E que classificamos erroneamente Como sua identidade Tendem a ser idênticos aos nossos No entanto Ou somos incapazes de vê-los Ou não queremos detectá-los em nós Vamos continuar Nesse sentido Temos muito a aprender com nossos inimigos O que existe neles Que mais nos incomoda ou perturba Aqui ele está usando o outro O inimigo Como espelho nosso Eles são reflexos da nossa sombra Algo que a gente não quer enxergar na gente E é por isso que incomoda tanto na gente O que eles expressam Porque de alguma maneira A gente está se identificando com aquilo Que a gente também tem O que existe neles Que mais nos incomoda ou perturba? O egoísmo? A cobiça? A necessidade de poder e controle? A falta de sinceridade? A desonestidade? A propensão à violência? Porque qualquer coisa Da qual nos ressentimos no outro E a qual reagimos com intensidade Também existe em nós Mas não é mais do que uma forma do ego E como tal é impessoal Ela não tem nada a ver com quem a pessoa é E nem com quem nós somos Somente se a confundirmos com nossa identidade Ela pode representar uma ameaça A nossa percepção do eu Então não tem problema Quando a gente identifica alguma coisa No outro E se a gente parte para esse estado Um pouco mais expandido de consciência E fala assim Nossa, peraí Você está me incomodando tanto no outro Deixa eu ver se eu não tenho algo parecido Porque se eu não tivesse Não me incomodaria tanto Não seria tão forte assim Para mim a ponto de me incomodar Só que isso que eu estou vendo no outro Não é o outro É simplesmente uma forma do ego Que o outro está expressando E se eu também tenho isso Isso não sou eu Não é a minha identidade Isso é uma forma do ego Que eu estou expressando E se eu confundo isso Com a minha identidade Aí isso pode atrapalhar A maneira como eu me percebo O meu ser Mas se eu entendo que é só uma forma do ego Eu tenho mais domínio sobre isso Eu posso fazer algo sobre isso E não me identificar Me tornar aquilo Com isso a gente termina o episódio de hoje E até amanhã